Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e minha vida é de empresário, de empreendedor, vai além do mercado financeiro, dos meus negócios do mercado financeiro. Como você já deve saber, eu sou um ex-atleta da Seleção Brasileira de Rugby e quando eu estava começando a pensar em me aposentar, eu comecei a refletir como eu poderia continuar contribuindo, ajudando o esporte que eu tanto amo, fora dos campos. E foi aí que eu criei a Alma Rugby, um hobby que eu tenho aí, foi a criação da Alma Rugby. Muitas pessoas me perguntam, pô Juliano, mas o que é a Alma Rugby? Como eu gosto de explicar, não o que é a Alma Rugby, mas por que a Alma Rugby? Qual é o propósito da Alma Rugby? Que é materializar os valores, levar os valores do rugby para a vida das pessoas. E a gente busca fazer isso de uma forma que a gente nasceu, que foi criando conteúdo. Então a gente tem diversos projetos inovadores, sempre projetos grandiosos, em parceria com grandes empresas. Por exemplo, Bradesco, AIG, ESPN, Eletromídia, Europecar, para falar algumas. São sempre projetos inovadores. O resultado de tudo isso são milhares de fãs no Brasil e no mundo. Essa é uma jornada muito bacana, que vai além de divulgar o rugby, o esporte no Brasil. E sim, como eu falei, trazer essa essência para o dia a dia, para a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso porquê. Se você não conhece, está conhecendo alguma coisa de rugby, tem interesse, deixa seu comentário, conversa comigo. Vamos bater esse papo, porque eu amo contar isso. Eu amo explicar o porquê desses valores, quais são os nossos valores. É uma coisa que me faz muito bem e, graças a Deus, a gente tem excelentes resultados, porque as pessoas também se identificam com isso e levam, de fato, para o dia a dia, para a vida deles. Então deixa aí seu comentário, vamos junto nessa jornada, estamos sempre junto nessa. Conta comigo, vamos junto! Conta comigo, vamos junto!